Boa tarde. Boa tarde. O seu nome completo? Eduardo Henrique, Diego e meu machado. Qual que é a sua idade, Eduardo? 18. 18? Foi 18 quando? Ah, fiz em dezembro. Dezembro de... Dia 6, 2001. Dezembro de 2008, você fez 18 anos. É casado, tem filhos? Eu tenho um piá. Caso. Onde mora seu piá? Senhor Antônio. Você não é casado? Eu não. Você está morando com quem aqui? Não, aqui mesmo, né? Aqui mesmo? Aqui mesmo. Há quanto tempo você mora aqui? Ah, há pouco tempo. Sua mãe era de onde? Ah, era daqui mesmo. Eu que vim de lá de Curitiba. Você respondeu algum processo criminal lá em Curitiba? Nenhum processo criminal? Não. E... Algum ato infracional? Não. Quando era menor, não respondeu por nada? Não. O que é essa tatuagem aí? Ah, fiz brincando à toa. Então, Eduardo. Você está sendo acusado desse crime de roubo? Queria participar junto com o William Aparecido da Silva. Vocês teriam roubado a senhora Leonidia Tardelli de Lima, de 80 anos de idade, lá, mediante violência. Quanto a senhora lá. Percebeu o copo da denúncia e sabe que você está sendo acusado, né? A senhora vai ser interrogada, então, tem o direito de ficar em silêncio e não responder as perguntas. Mas tem o direito também de falar ou explicar o que aconteceu no dia. Se vier a confessar eventual crime praticado em caso de eventual condenação, você terá direito até noite da pena. Tá bom? Explica pra mim o que aconteceu nesse dia aqui. Ah, tipo assim, eu desci pra uma house, tirar uns currículos pra me trabalhar. Eu ia entregar uns currículos no mesmo dia, 6 cedo, 6 horas da manhã. Nisso aí eu encontrei com o William, pra me dar uma house, pra me dar uma house. Você já conhecia ele? Não, eu daí me conheci tudo assim, uma amizade de longa distância, né? Eu conheci quando você ia se encontrar, porque trabalhava, trabalha, eu combinava de distância, eu mesmo quando eu se encontrava. Daí, tendo aquele dia, ele não foi trabalhar, até pra mim, que ele não foi trabalhar. Daí, eu tava me entregando por ele, eu peguei por ele e fui entregar. Daí, eu pensei, eu continuo bem, eu disse, vamos, eu desci pra praça, desci pra praça. Daí, na praça lá, deitava muita gente, depois não, vamos embora, fica um pouco mais lá. Daí, eu fui formindo, daí, nisso aí, eu fui encarretei. Até lá, no momento lá, eu peguei, eu vi, sim, ele tinha saído correndo, e pegado a alfa da idosa. A bolsa da idosa? Não, é. Você viu isso daí? Não, vi, não, mas do nada, então, saí correndo do meu lado, saí correndo, saí correndo, saí correndo do nada, e pulou na avenida, daí, iniziou o barilho, tô olhando. Tá, daí, o senhor foi ajudar ele lá, ou aquele... Não, na curva aí, eu ia bater nele, não, eu vi que ele ia desvendado, eu puxei pra camisa, eu falei assim, eu puxei pra bruxa, daí... Você não puxou o senhorzinho também, na hora que o senhorzinho tá dando engalada nele? Com medo algum. Você ficou com metade do dinheiro, né? Não, eu devorvi pra ele, pra ele devorvi pra... Não, ele tocou no coração, eu falo assim, não, mano, eu falei não, que ele saiu correndo, eu peguei e falei assim, não, não devorvi, eu devorvi. Mas você pegou, ele te deu, depois que ele tava com a bolsa que tomou da senhora, ele abriu a bolsa, tinha dinheiro, você pegou metade, certo? É. Não, não pegou metade, tá ligado? Nós pegamos, eu peguei, sim, mas ele falou assim, não, devorvi, até então eu devorvi na mão dele. Tá, mas você foi ouvir na delegacia, certo? Sim. Você confirma o que você falou na delegacia? Você leu o que você falou lá? Não. Você não leu o que você falou lá? Você sabe o que você falou lá, né? Não, é um pouco de detalhe, né? Não foi isso aqui que você tá falando aqui pra mim? Não foi isso que você falou lá? Não sei, porque não é, foi coisa rápida, até então... Foi coisa rápida, mas a história é diferente, né? Não tinha currículo, né? Você tava sondando, alguém pra roubar... Não, não tava sondando, não. Tá bom, vou deixar o doutor pro motorista fazer perguntas, então. Aham. Ô Eduardo, como o doutor já falou, a delegacia falou outra coisa, né? É, sim. Por quê? Ah, porque eu tava com medo, até eu fui lá me entregar, hein, que eles falaram isso em casa, porque aí eu fui ter a referência dele, eu vi o que tá acontecendo, apareci de lá. Apareceu isso? Você lembra o que você falou lá? Não muito, tipo, falei, não lembro. O que você lembra? Ah, qualquer coisa, alguém que eles pegavam a mão de punhada, eles falaram que... Mas qual pouca coisa que você lembra que você falou? Ah, eu perguntava a roupa do crime, porque eles já saíam perguntando, porque lá, né? Dei, falaram, ah, eles não mostraram nada pra mim, entende? Então, eu fiquei lá me parado a dele mesmo, e eles acharam o companheiro me transformar. Aí você falou lá que tava na praça, e chegou o William, aí o William te convidou pra fazer um roubo, vocês ficaram ali de campana, vendo quem que saia do banco. Você falou hoje na delegacia dele? Não, eu falei, mas também é necessário pra eu não conduzir ele lá sozinho, entendeu? Ah, você queria ser... foi solidário, você queria só ser preso junto com ele? Não, eu falei, não, não é preso, porque eu queria fazer mesmo a verdade, que eu falo... Você falou a verdade, né? Tipo assim, a verdade não, eu falei, vou falar numa hora até pra ir pra ir pra que eu também não tava participando, mas eu não tava num momento algum, falei, não, vou falar então ficou certo, daí tem que ainda pôr mais por dentro, daí pô, 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 tal, tal, isso. Entendi. Então, você tava junto com ele na praça, tava junto no momento do roubo, pegou parte do dinheiro, saíram correndo, mas você não sabia de nada? Não, não sabia de nada, no momento aí, então, aí que eu devolvi. Você devolveu. Na delegacia, você também falou que você gastou 500 reais na cidade. É, mas não foi, eu devolvi pra ele. Devolveu pra quem? Pra ele mesmo, ele falou que devolvi, daí tem isso aí, daí você falando. Aí você falando, foi pra um cara, tô com o outro. Então, por que na delegacia você falou que gastou esse 500? Não, eu não gastei porque eu tava com medo. Mas... Medo, porque uma coisa que aconteceu com medo, eu falei, não, eu tô, eu passei do medo, aí eu falo que eu dividi o dinheiro. Entendi. É, a hora que ele derrubou a senhora, puxou a bolsa, deu a gravata, derrubou ela no chão, ele tava tentando puxar a bolsa e não conseguia pegar. Aí estourou a alça, não é isso? Não, no momento até agora eu tava com a cabeça abaixada, tava distraído. Não é esse momento, não. Só viram lá que a velha tava caindo no chão. E viram lá que eu ia tava com a gravata, porque na hora que eu puxei ele. Você não puxou a bolsa? Não. Alguém te obrigou a falar alguma coisa na delegacia, que não era verdade? Não. Tá sério. Porque pra vítima só foi devolvido 150 reais, você sabia? Não, não sabia não. Quanto que vocês pegaram dela lá no dia? Não contei. Não contou? O que que você comprou com aquele dinheiro? Não gastei, devolvi, o dinheiro não deu. Devolveu o que horas? Hã? Devolveu no mesmo momento que ficou pego em dia. Devolvi na mão dele, mas depois assim, né, separando. Daí eu falei, não, o que que eu preciso aí? Deu sair andando. Depois com o candele, eu fui para o meu. Doutora. Eduardo, boa tarde. Eu também. Após o currículo, vocês desceram do local dos fáceis do campão? Naquele momento ele abriu a bolsa, o que havia sido furtado ou roubado, e pegou e te deu para a juntinha. É, ele disse que ele tentou até, ele deu, pegou assim, não sei se você contou, ele pegou assim, entregou nem a mão. Também não, não devolveu, mano. Porque eu estava assustado no momento, que eu não tinha visto. E devolveu para ele, daí ele pegou e sumiu. Daí depois de 5 horas do crime, aí eu fui para esse emprego assim, para que estava 3 mil, entendeu? Eu citei, então, nem que eu for falar que eu tinha gastado na cidade toda, para a gente não procurar se eu estava com o dinheiro ou não. Certo. Você tem conhecimento de criar um vídeo nos autos? Sim. Certo? Então você confirma que você não pegou a bolsa? Não peguei a bolsa. O único momento que você aparece é quando você puxa, William? É, só no momento é que eu puxo o William. Sei mais, peraí. Seu pai mora onde? Coitiba. Ele paga se está preso? Sabe. Ele faz o que, seu pai? Eu mexo de obra. Tu nunca trabalhou? Trabalhei bastante. Estudou já? Estudiei. Estudou já está em 7. Assista. 7. Vamos, não sei mais.